Fala galera do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai fazer um apanhado geral da independência da América Espanhola aqui, tá? E vamos falar um pouquinho do livro de atividade de vocês, tá bom? Então pegue o livro de atividade de vocês aí na página 15 que fala aí do capítulo 7, tá? América Latina lutas pela emancipação política, tá bom? E aí vamos tratar de algumas questões aqui para vocês aí firmarem e a gente finaliza o nosso conteúdo de fato, tá bom? Não precisa mandar para mim essas atividades, tá? A gente vai fixar aqui como revisão para vocês. Bora lá começar galera? Vamos lá pessoal, aqui na página 15 de vocês está falando um pouco do resumo de como era a América Latina do século 18 que a gente viu aí, né? Uma população formada pela insigenação, né? Por nativos, pelos africanos, né? Pelos descendentes também, e seus descendentes, houve também a presença dos crioulos, né? Que era a elite colonial, tá bom? Isso aqui que a gente já viu, beleza? Mas dê uma lida depois aí no conteúdo de vocês, beleza? Página 16 tem um quadro aí dos vicerreinos e das capitanias, tá? Ao longo aí do território da América Espanhola, ok? E assim de outros territórios também, beleza? E aí fala também na página 17, uma revisa, né? A emancipação do Haiti, que era uma colônia francesa que também fez parte desse processo que foi muito importante, porque aqui houve justamente a luta pela abolição da escravidão, tá bom? Foi a primeira revolução negra aqui na América que acabou influenciando o fim da luta pela abolição nos outros territórios aqui da América, beleza? Vamos lá galera, página 17, bora começar aqui galera? Página 17, primeira questão. Bom, considerando a atual configuração política da América Latina, numera a segunda coluna de acordo com a primeira. Tu tens aqui o seguinte, o vicerreino da Nova Espanha, o número 2, o vicerreino da Granada, o número 3, o vicerreino do Rio da Prata. Bom, então veja bem, o que que tu vai fazer? Tu vai enumerar essa primeira coluna aqui galera, com os países que se formaram após a luta pela independência aqui nesse momento. Por exemplo, Argentina, Uruguai e Paraguai. Seria justamente qual o vicerreino? O da Nova Espanha, que ficava aqui, o da Nova Granada, que ficava aqui, ou do vicerreino da Prata, que ficava mais ou menos aqui. Já tá até galera, por justamente os nomes dos países aqui, tá? Então veja lá, Argentina, Uruguai e Paraguai, olha aqui, tá? É o vicerreino do Rio da Prata, Sul da América, beleza? México, México tá bem aqui, ó. Nova Espanha, antes de ser independente. Então coloque o número 1zinho aí no México. E aí é Colômbia e Equador, por eliminação, é justamente o vicerreino da Nova Granada, essa área vem aqui, beleza? Bem facinho essa daí. Então fica assim, 3, 1, 2, beleza? Segunda. A respeito da emancipação das colônias do vicerreino do Rio da Prata, assinade duas opções corretas. Letra A. O primeiro país a ser emancipado foi o Brasil? Tá errado. O Brasil vem bem depois, né? B. Em 1821, Uruguai foi incorporado pela Argentina, formando a província cispatina? Tá errado também, porque Uruguai foi incorporado ao Brasil. Não esqueçam disso, tá? C. Os argentinos formam, após a emancipação política em 1816, intencionavam anexar o Paraguai e o seu território? Correto. Marca um x aí, beleza? D. Uruguai alcançou a sua emancipação política após a guiado pacífico entre Argentina e Brasil? Não é justamente esse contexto aqui, beleza? Então não é letra D. E. Após a emancipação política de 1811, os Paraguai mantiveram uma política isolacionista em relação aos países latino-americanos. Exatamente. A letra E também está correta, né? Os Paraguai acabaram se isolando. Não seguiu aquela ideia do Simão Bolívar em formar uma nação, digamos assim, uma única nação, mas eles acabaram se isolando aqui nesse momento. Então as corretas aí na segunda questão, C e E, beleza? Beleza? Galera, página 18. Vamos lá. Analisa as informações. E aí você tem, pessoal, justamente aqui um quadro, tá? Do São Martim proclamando a independência do Peru. E aí você tem um relatozinho, né? Um trecho de uma obra que fala desse fato aqui, beleza? São Martim, a partir de uma plataforma elevada na Plaza Maior, declarou O Peru é a partir deste momento livre e independente pela vontade do povo e da justiça da sua causa que Deus defende. Viva o país! Viva a independência! Viva a liberdade! E levantou a bandeira vermelha e branca e foi aclamado pela multidão. Muito interessante, né? Bora lá, galera! Com base nas informações anteriores e sobre o processo de dependência do Peru, nessa região aqui, ó, tá? Marque verdadeiro ou falso? Primeiro, a igreja representou uma grande oposição à emancipação política do Peru? Não, a igreja, de certa maneira, acabou ficando do lado dos revolucionários aqui nesse momento. Então coloque F. F de falso. Segunda afirmativa. Todos os grupos sociais, inclusive os menos favorecidos, lideraram o processo de emancipação política do Peru? Todos os grupos? Quando se fala todos, aí tu já pode duvidar, galera. Não foram todos, tá? Principalmente a elite aí que queria tomar o poder nesse momento. Então marque F. Aliás, escreva F, tá bom? V. Já falei, né? Na obra, o artista representou os crioulos, beleza, com instrumentares que ressaltam as cores da bandeira do Peru? Verdadeiro, galera. Sempre acontece essas confusõezinhas aí, mas tá óbvio aí essa afirmativa, tá? Liderada pelos crioulos. Isso aí você deve saber muito bem, tá bom? E a última, no relato, assim como na imagem, é possível observar a referência à população indígena ao Peru? Pessoal, nessa imagem que vocês têm aí no livro de vocês, que eu sei que vocês estão acompanhando, né? Você está vendo algum indígena? Não, né? Só estou vendo aqui, ó. Autoridade religiosa e os militares aqui, que eram os crioulos nesse momento. Então, não é verdadeiro. Coloque F nessa última aí. Beleza? Quarta questão. Analise o documento. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo mundo uma só nação, com um único vínculo que ligue suas partes entre si com o todo. Por ter uma só origem e língua, mesmo costumes e uma única religião, deveria ter um único governo que confederasse os diferentes estados e que venham a formar-se, mas não é possível, porque climas distintos, situações adversas, interesses opostos, índoles dessemelhantes, ou seja, comportamentos que não são iguais, dividem a América. Então, aqui está dizendo o seguinte, o Simão Bolívar, ele queria formar uma única nação com as independências, mas por causa dos interesses diferentes, das elites que se formavam aí diferentes, da ideia diferente, não foi possível fazer essa única nação idealizada pelo Simão Bolívar, que foi uma representação máxima aí da liberdade dessa América espanhola, tá? É mais ou menos aí a ideia desse trecho aí, aqui na quarta questão, da página 18. A respeito das ideias de Simão Bolívar e do contexto histórico da independência da América espanhola, responda... Letra A. Como ficou conhecido o movimento de unificação dos territórios? Esse movimento que ele queria colocar em prática, como ficou conhecido, galera? Pan-americanismo. Pan-americanismo. Beleza? B. Qual era a justificativa do Simão Bolívar para essa unificação? Bom, tinha muitas semelhanças culturais, mesma língua, mesma religião, né? Então, mesmo os interesses em alguns momentos, que era o interesse da elite, dos criouços. Então, por causa disso, ele queria que unisse e estava utilizando essa justificativa. Mas as vontades aqui, os territórios eram realidades bastante diferentes, então por isso não foi colocado em prática, tá bom? Façam aí essa letra B. Façam as palavras também, tá bom? 19, galera. Página 19. Por que essa proposta não se efetivou? Porque as elites criouvas aí, mais uma vez, não concordavam com essa ideia. Desejavam justamente uma estrutura mais independente, mais local aí, e desejavam estar com o poder daquele local, e não vinculada a um único poder de novo aí, como aconteceu na época da colonização. Tá bom? Essa é a letra C, na página 19. Letra D. Em sua carta, Simão Bolívar, ressalta a importância da unidade dos povos latino-americanos. Beleza. Essa proposta levava em consideração a diversidade das populações indígenas e afrodescendentes? É uma pergunta, né? Essa proposta levava em consideração a diversidade da população indígena? O que vocês acham, galera? O que vocês acham aí? Existe aí consideração as indígenas e os afrodescendentes? Vocês têm que lembrar que o movimento aqui, os movimentos de independência, com exceção do México, né? Que foi o primeiro que teve participação popular. Mas, aqui, de modo geral, tinha justamente caráter elitista. Então, não levava em consideração a diversidade indígena, a diversidade afrodescendente. Aqui, era o movimento, galera, a luta pela independência, era o movimento dos elitistas. E quem era a elite da América, nesse momento, aqui, espanhola? Os crioulos. Era o interesse deles. Tá bom? Então, não levava em consideração aí as questões da população indígena e dos afrodescendentes, dos escravos, nesse momento. Ok? Essa aí é a letra D, da página 19. Quinta questão. Marque a única alternativa correta, né? Olha aí o contexto da quinta questão. No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e a construção dos estados independentes deram o tom da movimentação política na América Latina. A esse respeito, é correto afirmar, galera? Letra A. A liderança dos diversos movimentos de emancipação foi exercida por negros? Nem leu o resto, né? Nem leu o resto, porque a única liderança que se teve o negro, justamente, à frente da Revolução, foi do Haiti. Então, não foi para todos aí, para todas as colônias, não teve liderança negra. Tá bom? Letra B. Então, letra A, descarta. Letra B. Em razão da importância geopolítica do Brasil e do impacto de sua independência, a maior parte dos novos estados adotou a monarquia como forma de governo. Em razão da importância geopolítica, o Brasil, ele veio depois de sua luta, né? Começa errando aí. O segundo erro, a maior parte foi monarquia? Não. Foram repúblicas independentes, repúblicas liberais. Somente no México, num primeiro momento, houve uma monarquia, um império. Mas depois, os crioulos trataram de implementar uma república mais liberal aqui no México. Então, não está certa a letra B, tá bom? C. Ameaçado de um lado pela ofensiva napoleônica e do outro pelo imperialismo inglês, os líderes latino-americanos passaram a área de influência da monarquia brasileira. E aí, galera? O que vocês acham dessa questão aí? Certo ou errado? Não, está errado. Não é dessa maneira aqui, ok? A monarquia brasileira vem bem depois e não tem, digamos, essa influência aqui nesse momento, tá bom? D. Liderados pelos chapetones, os novos estados independentes, logo puseram o fim a escravidita. Começa tudo errado. Liderado pelos chapetones. Chapetones eram os homens que, eram os espanhóis que eram mandados para governar todo o território vindo da Espanha e a luta pela independência não foi liderada por ele, não, tá? Foi pelos crioulos. E não houve o fim da escravidão também. Vem bem depois, depois do processo do Haiti aí, que acabaram havendo também lutas pela independência, não no contexto, pela abolição, perdão, e não no contexto da independência, ok? Letra D, tira ela de linha aí. E a letra E, aproveitando o contexto das guerras napoleônicas, a elite crioula rebelou-se contra a metrópole, perfeito, procurando, no entanto, preservar as bases dos seus privilégios sociais, alternativa E, ok? Perfeito aí, tá? A elite crioula se rebelou contra os domínios e também com a expansão napoleônica, né? Porque a Espanha havia sido invadida pelo exército napoleônico. E eles aproveitaram esse enfraquecimento da Espanha para alcançar as suas independências. Tudo bem? Essa daí é a quinta questão. Sexta, meninos. Leia o trecho do texto a seguir. Aí vai falar sobre o Haiti, pessoal. O Haiti está sempre presente quando avaliamos a história caribenha nos últimos dois séculos, tá bom? O Haiti liga assim, galera. Vem nessa região do Caí, tá bom? O maior produtor de açúcar do mundo no final do século XVIII e o segundo país das Américas a conquistar a independência através de uma revolução popular de negros, escravos libertos, ou revolução negra, tá? Teve uma enorme influência em todo o Caribe, como também nas outras sociedades escravagistas americanas. Nas outras sociedades que alcançaram a sua independência, mas ainda eram escravistas, tá? Então, vamos amarrar essa ideia aí da revolução do Haiti e a sua influência que se teve para outros territórios. Com base no texto e no conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo dessas aulas, faça o que se pede. Porque a emancipação política do Haiti se destaca na história americana, porque foi uma revolução negra, eu venho repetindo isso desde a primeira aula com vocês, tá? Foi uma revolução liderada pelos negros, pregando também o fim da escravidão. Por isso ela foi bastante importante aqui e se destaca na história aí das lutas pela independência, tá bom? Então, B, explique que influência o processo revolucionário do Haiti teve sobre as sociedades escravagistas americanas. Qual é a influência, pessoal? A luta pela liberdade, a luta pelo abolicionismo, né? Depois da revolução do Haiti, houve aquele medo pelas elites, até no Brasil também, o medo da haitização. Isso quer dizer o quê? O medo dos escravos e também dos libertos negros se unirem e se rebelarem contra as autoridades, contra a elite branca aí desse território, desses países aqui nesse momento. Então, essa foi a influência, ok? A luta pela abolição. Eles conseguiram, então quer dizer que outros territórios poderiam conseguir também, ok? Essa aí foi a página 19, essa aí foi a letra B, galera? Então, vamos lá, pessoal. Passam para a página 20. Opa, página 20 já é o capítulo 8 que a gente vai trabalhar na próxima aula, beleza? Então, vamos ficar aqui na página 19. Espero que vocês tenham compreendido aí as questões. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Não precisa enviar essas atividades para mim. Estou só ajudando vocês a resolverem aí, beleza? Pessoal, dê um like aí no nosso vídeo se você gostou e nos vemos na próxima aí, beleza? Tchau, tchau!